Música 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 Viva e as tuas porras, já tô tudo, tudo, tudo Aquela coisa é sua, massa, massa, paleta E ganho, não vai, não vai, ganho E ganho Viva e as tuas porras, já tô tudo, tudo Aquela coisa é sua, massa, massa, paleta E ganho, não vai, ganho E ganho, não vai, ganho Não vai, ganho Obrigado